Chinelinho com forró Prevão cedeiro com a gente da Você se foi igual folhancê Que foi bem pra longe e me deixou na solidão Eu ainda sou um ser humano Por você estou sofrendo igual um cão sem dono Você se foi igual folhancê Que foi bem pra longe e me deixou na solidão Eu ainda sou um ser humano Por você estou sofrendo igual um cão sem dono Mas quando eu chego no bar Eu bebo até embriagar Os meus amigos me aconselham Me pedindo pra parar Mas quando eu me lembro dos seus abraços Aí não tem jeito, caio no fracasso Quando eu chego em casa e vejo o seu batom Eu só me lembro dos momentos bons Que vivi com você Quero viver cem anos de prazer Ficar velhinho do seu lado Eu e você, nós dois apaixonados Que vivi com você Quero viver cem anos de prazer Ficar velhinho do seu lado Eu e você, nós dois apaixonados Vambora, moça! Vambora, moça! Você se foi igual folha seca E foi bem pra longe e me deixou na solidão Eu ainda sou um ser humano Por você estou sofrendo igual um cão sem dono Você se foi igual folha seca E foi bem pra longe e me deixou na solidão Eu ainda sou um ser humano Por você estou sofrendo igual um cão sem dono Mas quando eu chego no bar Eu bebo até embriagar Os meus amigos me aconselham Me pedindo pra parar Mas quando eu me lembro dos seus abraços Aí não tem jeito, caio no fracasso Quando eu chego em casa e vejo seu batom Eu só me lembro dos momentos bons Que vivi com você Quero viver sem anos de prazer Ficar velhinho do seu lado Eu e você, nós dois apaixonados Que vivi com você Quero viver sem anos de prazer Ficar velhinho do seu lado Eu e você, nós dois apaixonados Alô meu amigo Ismael, grande compositor dessa música Bora balançar! Como podia admitir, outro alguém roubar você de mim? O que fazer pra te reconquistar de novo? Pra te reconquistar de novo Eu que tanto te amei A você eu me entreguei Te peço perdão se eu errei Deus, onde foi que eu errei? Se foi castigo eu nem sei Como vou viver assim? Deus, força minha vida aos poucos Viver sem ela eu fico louco Mas ela vai voltar pra mim Como podia admitir, outro alguém roubar você de mim? O que fazer pra te reconquistar de novo? De novo, pra te reconquistar de novo E o que tanto te amei A você eu me entreguei Te peço perdão se eu errei Deus, onde foi que eu errei? Se foi castigo eu nem sei Como vou viver assim? Deus, força minha vida aos poucos Viver sem ela eu fico louco Faz ela voltar pra mim Deus, onde foi que eu errei? Se foi castigo eu nem sei Como vou viver assim? Deus, força minha vida aos poucos Viver sem ela eu fico louco Faz ela voltar pra mim Xeném, boba Xeném, boba Que amor é esse? Tá difícil, eu não consigo entender Eu já sei, você parece estar querendo me esquecer Você mentiu pra mim, dizendo que me amava, mas era só ilusão Agora estou sofrendo, sem você do meu lado, você não tem coração Você mentiu pra mim, dizendo que me amava, mas era só ilusão Agora estou sofrendo, sem você do meu lado, você não tem coração Cadê aquele amor que você me prometeu? Cadê aqueles beijos gostosos que você me deu? Por quê? Por quê? Você mentiu pra mim, dizendo que me amava, mas era só ilusão Agora estou sofrendo, sem você do meu lado, você não tem coração Você mentiu pra mim, dizendo que me amava, mas era só ilusão Agora estou sofrendo, sem você do meu lado, você não tem coração Mais uma vez, falando de amor E aí, amor é esse? Tá difícil, eu não consigo entender Eu já sei, você parece estar querendo me esquecer Por quê? Por quê? Você mentiu pra mim, dizendo que me amava, mas era só ilusão Agora estou sofrendo, sem você do meu lado, você não tem coração Você mentiu pra mim, dizendo que me amava, mas era só ilusão Agora estou sofrendo, sem você do meu lado, você não tem coração Cadê aquele amor que você me prometeu? Cadê aqueles beijos gostosos que você me deu? Por quê? Por quê? Você mentiu pra mim, dizendo que me amava, mas era só ilusão Agora estou sofrendo, sem você do meu lado, você não tem coração Você mentiu pra mim, dizendo que me amava, mas era só ilusão Agora estou sofrendo, sem você do meu lado, você não tem coração Chimmerim, govo, ropa Chimmerim, govo Chimmerim, govo Ei, eu estou aqui Vou mentindo pra mim mesmo, tentando fingir Que você ainda se importa com meu coração Sem você no meu caminho é ruim a solidão Ei, eu estou aqui Vou cantar na sua janela pra você me ouvir Como é grande o sentimento que eu tenho por ti Sem você na minha estrada eu não sei seguir E quando a noite chegar Eu quero dormir e sonhar Estou te amando outra vez, aquecendo meu corpo Uma noite é pouco Pra eu te amar E quando o amor acontece é assim Se amando eu esqueço de mim Me envolvo em seu corpo e esqueço o mundo lá fora E quando eu acordo Solidão me devora Ei, eu estou aqui Vou mentindo pra mim mesmo, tentando fingir Que você ainda se importa com meu coração Sem você no meu caminho é ruim a solidão Ei, eu estou aqui Vou cantar na sua janela pra você me ouvir Como é grande o sentimento que eu tenho por ti Sem você na minha estrada eu não sei seguir E quando a noite chegar Eu quero dormir e sonhar Estou te amando outra vez, aquecendo meu corpo Uma noite é pouco Pra eu te amar E quando o amor acontece é assim Te amando eu esqueço de mim Me envolvo em seu corpo e esqueço o mundo lá fora E quando eu acordo Solidão me devora Eu vou embora, vou deixar saudade A meus amigos da população Minha mulher hoje brigou comigo Fiquei sozinho só na solidão Me deu um chute sem nenhum motivo Eu quero que você saia do meu pé Agora é tarde pra se arrepender Porque eu tenho já outra mulher Pode faltar arroz, pode faltar feijão Pode faltar café, é mais mulher, não falta não Sou louco sem destino, não ligo pro fuzoei Pra tua bota no chão até o dia amanhecer Pode faltar arroz, pode faltar feijão Pode faltar café, é mais mulher, não falta não Sou louco sem destino, não ligo pro fuzoei Com a tua bota no chão até o dia amanhecer Eu vou embora, vou deixar saudade A meus amigos da população Minha mulher hoje brigou comigo Fiquei sozinho só na solidão Me deu um chute sem nenhum motivo Eu quero que você saia do meu pé Agora é tarde pra se arrepender Porque eu tenho já outra mulher Pode faltar arroz, pode faltar feijão Pode faltar café, é mais mulher, não falta não Sou louco sem destino, não ligo pro fuzoei Pra tua bota no chão até o dia amanhecer Pode faltar arroz, pode faltar feijão Pode faltar café, é mais mulher, não falta não Sou louco sem destino, não ligo pro fuzoei Pra tua bota no chão até o dia amanhecer As dançam fuzoei As dançam fuzoei Minha vida de casada é muito boa Mas a de solteira eu sei que é muito bem melhor Porque eu gosto mesmo é de viver à toa Se eu não mudar de ideia eu vou acabar ficando só Eu quero enamorar Eu quero enamorar Eu quero enamorar Sem pensar em me casar Eu quero enamorar Eu quero enamorar Eu quero enamorar Sem pensar em me casar Um dia desse arranjei uma garota Me beijou na minha boca e me deu seu coração Mas percebi que ela queria se casar Então arranjei outra e botei no seu lugar Eu quero enamorar Eu quero enamorar Eu quero enamorar Sem pensar em me casar Eu quero enamorar Eu quero enamorar Eu quero enamorar Sem pensar em me casar Eu quero enamorar Eu quero enamorar Eu quero enamorar Sem pensar em me casar Eu quero enamorar Sem pensar em me casar Chimé Lindo Forró Vambora! Tô do outro lado da cidade querendo te ver Mas tudo aqui é tão distante de você É madrugada e a saudade não quer dormir Tentei até pedir carona mas ninguém parou O celular aqui não pega eu acho que cortou Posso vazio coração lotado de amor Eu tô ligando a cobra para o seu coração Mas não desliga, escuta, eu tô de um orelhão Se eu pudesse meu dinheiro desse eu tava aí Eu tô ligando a cobra mas não desliga não Eu sou um apaixonado nessa ligação Desesperadamente procurando uma saída Você é o amor da minha vida Você é o amor da minha vida Tô do outro lado da cidade querendo te ver Mas tudo aqui é tão distante de você É madrugada e a saudade não quer dormir Tentei até pedir carona mas ninguém parou O celular aqui não pega eu acho que cortou Posso vazio coração lotado de amor Eu tô ligando a cobra para o seu coração Mas não desliga, escuta, eu tô de um orelhão Se eu pudesse meu dinheiro desse eu tava aí Eu tô ligando a cobra mas não desliga não Eu sou um apaixonado nessa ligação Desesperadamente procurando uma saída Você é o amor da minha vida Você é o amor da minha vida Você é o amor da minha vida Já me falaram quase tudo de você Mas não sabia que você era assim Mulher de zoeira que caí na bagaceira Passa até a noite inteira aqui no pé do forró Já me falaram quase tudo de você Mas não sabia que você era assim Mulher de zoeira que caí na bagaceira Passa até a noite inteira aqui no pé do forró Você tá parecendo mulher de zoeira Não tem um fim de semana que você não tá aqui Dá uma tremidinha, dá uma balançadinha Balançando o popozão aqui nesse forrozão Você tá parecendo mulher de zoeira Não tem um fim de semana que você não tá aqui Dá uma tremidinha, dá uma balançadinha Balançando o popozão aqui nesse forrozão Já me falaram quase tudo de você Mas não sabia que você era assim Mulher de zoeira que caí na bagaceira Passa até a noite inteira aqui no pé do forró Já me falaram quase tudo de você Mas não sabia que você era assim Mulher de zoeira que caí na bagaceira Passa até a noite inteira aqui no pé do forró Você tá parecendo mulher de zoeira Não tem um fim de semana que você não tá aqui Dá uma tremidinha, dá uma balançadinha Balançando o popozão aqui nesse forrozão Você tá parecendo mulher de zoeira Não tem um fim de semana que você não tá aqui Dá uma tremidinha, dá uma balançadinha Balançando o popozão aqui nesse forrozão Você tá parecendo mulher de zoeira Não tem um fim de semana que você não tá aqui Dá uma tremidinha, dá uma balançadinha Balançando o popozão aqui nesse forrozão Não tem um fim de semana que você não tá aqui no pé do forró Cinelinho do forró Hoje tem forró, hoje tem piseiro Hoje a lotação só entra quem chega primeiro Quem chega tarde dança do lado de fora É só piseiro bom, não tem lugar e não tem hora É só piseiro no boteco da esquina No estacionamento ou na casa das primas No baleário ou na balada boa Dança com as periguete grudadinho na pátua É só piseiro no poço de gasolina Ou numa festinha ou banho de piscina Piseiro na roça, piseiro na cidade Todo lugar é bom, mas é piseiro de verdade Piseiro bom, piseiro bom A galera sapateia curtindo o meu som Piseiro bom, swinga do peção Só quem anima a festa sem parar é confusão Piseiro bom, piseiro bom A galera sapateia curtindo o meu som Piseiro bom, swinga do peção Só quem anima a festa sem parar é confusão Hoje tem forró, hoje tem piseiro Hoje a latação só entra quem chega primeiro Quem chega tarde dança do lado de fora É só piseiro bom, não tem lugar e não tem hora É só piseiro no boteco da esquina No estacionamento ou na casa das primas No baleário ou na balada boa Dança com as periguete grudadinho na pátua É só piseiro no poço de gasolina Ou numa festinha ou banho de piscina Piseiro na roça, piseiro na cidade Todo lugar é bom, mas é piseiro de verdade Piseiro bom, piseiro bom A galera sapateia curtindo o meu som Piseiro bom, swinga do peção Só quem anima a festa sem parar é confusão Piseiro bom, fizeram bom A galera sapateia curtindo o meu som Piseiro bom, swinga do peção Só quem anima a festa sem parar é confusão Piseiro bom, swinga do peção Piseiro bom, swinga do peção Piseiro bom, swinga do peção Você mora 24 horas em meu pensamento Acordo a todo momento pensando em você Sozinho eu estou sonhando, eu estou vivendo Perco a noção do tempo por esse sentimento Me dá uma vontade de gritar Seu nome, seu nome Eu pego telefone pra ligar Pra onde, pra onde Me vejo em qualquer lugar, isso é ilusão Coisas do coração Fantasias Fantasias Sozinho eu fico a imaginar, eu fico a sofrer Eu sonho com você A cada dia Me dá uma vontade de gritar Seu nome Seu nome Eu pego telefone pra ligar Pra onde Pra onde Você mora 24 horas em meu pensamento Acordo Acordo a todo momento Acordo a todo momento pensando em você Sozinho eu estou sonhando, eu estou vivendo Eu perco a noção do tempo Eu perco a noção do tempo Eu perco a noção do tempo Por esse sentimento Eu perco a noção do tempo Me dá uma vontade de gritar Seu nome Seu nome Seu nome Eu pego telefone pra ligar Pra onde Pra onde Te vejo em qualquer lugar, isso é ilusão Coisas do coração Fantasias Fantasias Sozinho eu fico a imaginar, eu fico a sofrer Eu sonho com você A cada dia Me dá uma vontade de gritar Seu nome Seu nome Seu nome Eu pego telefone pra ligar Pra onde Pra onde Pra onde Me dá uma vontade de gritar Seu nome Seu nome Seu nome Seu nome Eu pego telefone pra ligar Pra onde Pra onde Pra onde Vamos lá Uh Mas vamos demais Seu nome Seu nome Seu nome Seu nome E Meu violão companheiro, amigo das madrugadas Suas cordas são poesias, as ruas vazias, omissão tocada O céu é o nosso teto, a lua nos ilumina As estrelas me inspiram pra cantar bonito pra aquela menina Violão, amigo, que chora comigo Acorde, meu amor Vou lhe dizer cantando Que esse nosso choro É só por amor Meu violão companheiro, você é feito de madeira Não sofres paixão, não desilusão, tudo é brincadeira Faz da tristeza uma festa Transformadora em canção Seca os olhos de quem chora E no meu peito agora tudo é emoção Violão, amigo, que chora comigo Acorde, meu amor Vou lhe dizer cantando Que esse nosso choro É só por amor Cine, lindo, vahá Você fugiu de mim Você quis assim, você mudou demais Mostrou seus defeitos Me feriu meu peito Me feriu meu peito e me passou pra trás Mostrou seus defeitos Me feriu meu peito e me passou pra trás Você não quis me ouvir Você não quis saber Você subestimou Falou mal de mim Me humilhando assim Matando o nosso amor Falou mal de mim Falou mal de mim Falou mal de mim Me humilhando assim Matando o nosso amor E começou a beber Começou a fumar e até se render Hoje quer voltar Louca pra me amar Quem não te quer sou eu Hoje quer voltar Hoje quer voltar Hoje quer voltar Louca pra me amar Quem não te quer sou eu Oh, vai embora Vai embora Vai embora Tudo acabou Vai embora Vai embora Vai embora É o fim do nosso amor Vai embora Vai embora Tudo acabou Vai embora Vai embora É o fim do nosso amor Você fugiu de mim Você fugiu de mim Você quis assim Você mudou demais Mostrou seus defeitos Mostrou seus defeitos Me feriu meu peito E me passou pra trás Mostrou seus defeitos Mostrou seus defeitos Mostrou seus defeitos Me feriu meu peito E me passou pra trás Você não quis me ouvir Você não quis saber Você subestimou Falou mal de mim Falou mal de mim Me humilhando assim Matando o nosso amor Falou mal de mim Me humilhando assim Matando o nosso amor Oh, vai embora Vai embora Tudo acabou Oh, vai embora Vai embora É o fim do nosso amor Oh, vai embora Vai embora Tudo acabou Oh, vai embora Vai embora É o fim do nosso amor É o fim do nosso amor 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 Quem vê ela assim Diz que tá tudo bem Ninguém imagina Que tudo acabou Já quem me olha Percebe em meu rosto Eu estou sofrendo Eu estou sofrendo E morrendo de amor Enquanto ela tá Por aí numa boa As coisas pra mim Vão de mal a pior Eu sei que ela Não quer saber mais de mim E tudo acabou Entre nós teve fim Mas é que a saudade Machuca sem ter dó Tanto sofrimento Tanto sofrimento Eu nem sei se aguento É como se me estraçalhasse por dentro O quanto eu chorei e briguei Por esse amor Eu acabei perdendo Tanto sofrimento Eu nem sei se aguento É como se me estraçalhasse por dentro O quanto eu chorei e briguei Por esse amor Eu acabei perdendo Quem vê ela assim Diz que tá tudo bem Ninguém imagina Que tudo acabou Já quem me olha Percebe em meu rosto Eu estou sofrendo E morrendo de amor Enquanto ela tá Por aí numa boa As coisas pra mim Vão de mal a pior Eu sei que ela Não quer saber mais de mim Que tudo acabou Entre nós teve fim Mas é que a saudade Machuca sem ter dó Tanto sofrimento Tanto sofrimento Eu nem sei se aguento É como se me estraçalhasse por dentro O quanto eu chorei e briguei Por esse amor Eu acabei perdendo Tanto sofrimento Eu nem sei se aguento É como se me estraçalhasse por dentro O quanto eu chorei e briguei Por esse amor Eu acabei perdendo Sempre quando eu chego em casa Ela já me espera no portão Finge que tá tranquila Mas eu posso ouvir seu coração Seu olhar apreensivo Quero adivinhar Onde foi que eu dei Se fala ou não acredita Mas se eu não falo Já me contriguei Eu vivo dizendo a ela Que meu coração Nunca vi mais ninguém Mas pelo sorriso dela Acho que ela pensa Que eu tenho arém É aquela velha história De dizer que os homens São todos iguais E ela mesmo acredita Na sorte que tem Aí já é demais Ela é feliz Mas sempre finge que não Ela é muito importante Posa e vítima Ela é feliz E adora me ver confuso Mas lá no fundo Ela sabe que é A única Sempre quando eu chego em casa Ela já me espera no portão Finge que está tranquila Mas eu posso ouvir seu coração Seu olhar apreensivo Quero adivinhar Onde foi que eu dei Se fala ou não acredita Mas se eu não falo Já me compliquei Eu vivo dizendo a ela E meu coração Não preocupa mais ninguém Mas pelo sorriso dela Acho que ela pensa Que eu tenho arém É aquela velha história De dizer que os homens São todos iguais Nem ela mesmo acredita Na sorte que tem Aí já é demais Ela é feliz Mas sempre finge que não Pra ela é muito importante Posa e vítima Ela é feliz E adora me ver confuso Mas lá no fundo Ela sabe que é A única Ela é feliz Mas sempre finge que não Pra ela é muito importante Posa e vítima Ela é feliz E adora me ver confuso Mas lá no fundo Ela sabe que é A única Tchau Música Música Tchau, tchau. O meu coração não entendeu, porque você não quer saber de mim Vivi perguntando por você, se vira o coração não me deixa assim O meu coração não entendeu, porque você não quer saber de mim Vivi perguntando por você, se vira o coração não me deixa assim O meu coração se apressou demais, agora o novo amor vai ficar pra trás Porque tem outra e ela não aceita Eu fico tentando te esquecer, e o meu coração sofrendo por você Se vira o coração porque se apaixonou A coração Porque foi se apaixonar por outro alguém Que não te quer, que não te aceita Nesse jeito que eu sou O meu coração Eu vou lutar pra esquecer essa paixão que você deixou Coração, estou sofrendo por amor O meu coração não entendeu, porque você não quer saber de mim Vivi perguntando por você, se vira o coração não me deixa assim O meu coração não entendeu, porque você não quer saber de mim Vivi perguntando por você, se vira o coração não me deixa assim O meu coração não me deixa assim O meu coração se apressou demais, agora o novo amor vai ficar pra trás Porque tem outra e ela não aceita E eu fico tentando te esquecer, e o meu coração sofrendo por você Se vira o coração porque se apaixonou A coração porque foi se apaixonar por outro alguém Que não te quer, que não te aceita Nesse jeito que eu sou A coração Eu vou lutar pra esquecer essa paixão que você deixou Coração, estou sofrendo por amor Coração, estou sofrendo por amor Coração, estou sofrendo por amor Meu ex-amor, se não for ver de muito Permeta a chance pela última vez Gostar os apelos de quem canta e chora Porque seu ex agora não quer ser mais feliz Passe comigo o final de semana Tenho a cabana presa meus abraços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços Como um geólogo do seu coração Vês que eu deixo seu corpo sem mel Me põe a solto no quarto trancado E eu faço o pecado que nos leva ao Senhor Depois da volta na troca de afeto No seu alfabeto eu vou doar ao Senhor E ainda tem surpresa que eu só conto Quando marca ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu só conto Quando marca ponto no seu ponto G Sinta meu gosto Se aquecer meu corpo Perceba o título de minha mulher Como é possível ou quase impossível Só será possível se você quiser Juro por Deus que se eu ouvir um sim Você será por mim eternamente amada Eu sei de muito o que o fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Eu sei de muito o que o fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Sinta meu gosto Se aquecer meu corpo Perceba o título de minha mulher Forma possível ou quase impossível Só será possível se você quiser Juro por Deus que se eu ouvir um sim Você será por mim eternamente amada Eu sei de muito o que o fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Eu sei de muito o que o fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Eu sei de muito o care Eu sei de muito o que o fizer com calma Aalis e Anja Eu sei de muito o que você quiser Eu sei de muito o exatamente mais